Revolução Copernicana da filosofia, excelente vídeo, seria possível você dar algum exemplo prático, didático, sobre como era esse processo de conhecimento antes e depois da Revolução Copernicana de Kant? Ou seja, em outras palavras, a pessoa parece que entendeu o que é Revolução Copernicana, inclusive se você quiser começar por aí, falando o que é, mas parece que a pergunta está voltada para a ideia de que, tá, beleza, entendi o que é essa virada, né? Mas o que era antes e o que você tornou depois? Uai, vamos lá, então. Vamos, vamos embolar esse dia. Exemplo prático, deixa eu pensar, é curioso, porque muita coisa, isso é até uma questão da filosofia, muita coisa que as filosofias fazem, não conseguem respingar na prática, muitas coisas que os filósofos produzem. Eu acho que é mais fácil, assim, o filósofo produzir algo baseado em alguma prática. Por exemplo, o Kant, ele produz a Revolução Copernicana baseada em práticas que já estavam acontecendo, que é a Revolução Científica. Ele observa a Revolução Científica e, a partir dali, por isso que ela chama a Revolução Copernicana, que a Revolução que ele está fazendo, ela é inspirada no que o Copernico fez. Então, muitas vezes, muitas vezes, o filósofo, ele faz algo, ele cria uma teoria sob uma prática. A ideia dele é que essa teoria volte para a prática, mas às vezes ela não consegue fazer esse carro. De fato, eu acho que, qual que seria a grande contribuição na prática da Revolução Copernicana de Kant? É fazer com que nós tenhamos consciência de que nós não podemos ter conhecimento absoluto sobre as coisas. Quando, no século isso, no século XX, onde a ciência começa a parecer muito pensado, muito cientista, fazendo divulgação científica, dizendo que, assim, o que a ciência faz é uma aproximação da realidade, não é a verdade plena, única e absoluta. Então, a gente pode dizer que o Kant, ele está começando reverberar dentro das nossas práticas. Então, é isso, é quando a gente começa a assumir que a gente não é o dono da verdade. Só que isso, dentro da filosofia, não sei se o Bruno concorda, mas isso demora. Demora muito. Demora um tempo, assim, demora um tempo muito grande. Por exemplo, a gente pode afirmar que o perspectivismo, que é o que diz, perspectivismo nitiniano, é aquilo que diz que cada indivíduo vai ter, cada indivíduo, cada cultura vai ter, às vezes, um parecer a respeito de algo, vai ter uma perspectiva. Isso é o reflexo de Kant, porque, de certa forma, o Nietzsche, ele compra a crítica kantiana. Quando Kant diz e fala assim, olha, a gente deve colocar limites no nosso conhecimento. Sim. Kant era um cara que ia acreditar. Ele bebe, inclusive, através do Schopenhauer, sabe assim, é um... Isso, exatamente, o Schopenhauer é um remediado ali pelo Schopenhauer. Isso, exatamente. Mas é isso, assim, a Revolução Copernicana, ela faz o quê? Antigamente, você queria, né, dissecar o objeto. Você pegava esse copo lá e, olha, eu quero saber a essência do copo, dissecar ele. Ah, eu sei, eu descobri que o copo é X. E toda a questão estava no objeto. A Revolução Copernicana do Kant, ela se propõe a estudar a mente humana, o aparelho cognitivo. E será que ele pode? Será que ele tem capacidade mesmo de aprender o que é esse copo? Será que ele tem capacidade de aprender o que é essa planta? Será que ele tem capacidade de aprender o que é o serzão? Então, o grande, né, para Kant, investigando, né, esse aparelho cognitivo, ele vai chegar à conclusão de que não, nós não temos conhecimento e nem temos capacidade de falar do serzão. Essas perguntas, elas devem ser suspensas. A gente vai criar ilusões, a gente respondeu. A gente não vai cumpriê-las de maneira correta, não. Vamos suspender isso. Ah, mas você, então, não acredita, Kant, né? Eu acredito. Mas crer é diferente de conhecer. Kant, ele é o primeiro a falar, olha, crença é crença, conhecimento é conhecimento. E o nosso conhecimento não permite que a gente fale sobre Deus. Mas a gente pode crer nele do mesmo jeito. Ele não tem problema. E quando isso vai, né, eu acho que quando as pessoas, elas estão com ciência disso, para mim, essa é a grande prática da Revolução Copernicana. É quando a gente começa a respeitar até uma cultura diferente da outra, não impõe o nosso conhecimento como único e absoluto. Quando você, não sei, você chega lá numa tribo indígena, vê aquilo, né, é que a gente, né, acaba que o ser humano não respeitou isso. De fato, a gente não respeitou muito o que o Kant disse sobre o jogo, o conhecimento ele atravessou, né, mas eu acho que a grande, né, eu estou pensando nisso agora. Eu estou pensando que se a contribuição, não é também uma contribuição, por exemplo, em áreas de ciências sociais, como, por exemplo, antropologia, sabe? Com certeza. É arte, entendeu? Porque são teoria da arte, por exemplo, se não são maneiras de entender a nossa falibilidade em relação ao conhecimento das coisas e, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de crer ou de construir ou de pensar essas coisas a partir de nossos moldes, de nossos modelos, né? Estou pensando aqui justamente no Levi Stroh, quando ele faz fazer... Sim, com certeza. ...sobre os indígenas, se você já citou o Nietzsche, mas estou pensando aqui também sobre, inclusive, talvez aqui uma provocação que eu te traga para a gente falar um pouco rapidinho sobre ela, que é o Kant dar um tiro no pé da metafísica, de certa maneira, quando ele faz isso, né, que ele abre uma greta que é difícil fechar depois dele, que é essa questão de que todo conhecimento é conhecimento humano, né, no sentido de relativo à capacidade do ser humano de conhecer. Acho que é isso a minha contribuição. Exato. O Kant, ele antropologiza o conhecimento. Ele torna o conhecimento totalmente, né, da esfera do ser humano. Coisa que, sim, que passou despercebido, mas que os sofistas já tinham feito, de certa forma. Sim. O Protágoras já tinha colocado o homem à medida de todas as coisas. Sim. Então é sempre através do nosso filtro. Não através do que, de fato, o objeto é, mas através do nosso filtro. E é mais interessante, quando vai avançando para a contemporaneidade, que nós vemos que até entre os próprios seres humanos existem outros filtros. Filtros culturais, filtros, às vezes, de identidade, de gênero. Existem muitos filtros. Eu acho que essa é a contribuição, digamos assim, de prática, né, acho que é a maior contribuição. E é uma contribuição muito importante. Eu acho ela muito importante. Ela nos assenta, coloca assim, ou, né, menos, menos amigo, né, menos. Seja neno. Eu adoro, tem, acho que a Glória, a Glória Pires, né, um tempo atrás, acho que foi num Oscar que ela foi comentar. Alguém perguntava de algum filme, né, aí ela falava, eu não posso opinar. Eu não sou capaz de opinar. Eu não sou capaz de opinar. Isso é o que o Kant ensina para a gente. A gente vai falar, ó, eu não sou capaz de responder isso aí, não. E ficar de boa, né, e ficar tranquilo. Essa resposta é a ponte entre o Kant e o Wittgenstein. Eu não sou capaz de... Eu devo me calar, então. O Wittgenstein já colocou. É, são todos pensadores de ordem crítica, né. Uma vez eu fiz uma disciplina de Wittgenstein na Unifesp, que foi onde eu comecei meu doutorado, gente, eu tenho seis anos que eu tô fazendo meu doutorado. Aí eu tive uns problemas, eu comecei na Unifesp, aí eu saí de lá, tô continuando na oferta, né. Problemas de ordens pessoais, né, que não vier ao caso. E lá eu fiz uma matéria de Wittgenstein. E lá o... Como é que era o nome desse professor? Nossa, esqueci o nome dele. Ele é muito, né, muito bom no Wittgenstein e tal, muito conhecido, né. E ele diz que, assim, existem os filósofos da linha crítica, os pensadores da linha crítica na filosofia. Tem aqueles, né, como o Hegel, que querem falar de tudo, colocar a verdade de tudo. E tem aqueles que eles querem diagnosticar o nosso conhecimento. Falar, olha, não, isso aqui não pode ser dito, isso aqui já tem que limitar. E o Wittgenstein também participa, né, ele faz parte. Principalmente o Segu, chamado Segu, os jogos de linguagem, né.